E aí, bandaiada, tudo bom? Reaper de novo na área, trazendo pra vocês mais um guia de Stardew Valley aqui no nosso canal SingleplayerBR. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais do Smapp novo, que foi... Tido algumas mudanças conforme foi tendo atualizações no jogo, então o Smapp deu uma alterada e aí eu queria cobrir aí a diferença que aconteceu aí do antigo Smapp pro novo Smapp que tá acontecendo agora na 1.3. Eu acredito que isso já tinha acontecido na 1.2, mas eu não atualizei lá, eu não uso o Smapp com muita frequência. Então, bora aí pro serviço, tá? Primeiro aqui eu tô na minha pastinha com dois mods, tá? Então, esses dois mods... Na verdade, o Smapp mais um mod, então eu vou ensinar como instalar este daqui, tá? Não precisa ser necessariamente este, funciona pra qualquer um que você queira instalar, tá? Primeira coisa, eu vou descomprimir o Smapp 2.7, tá? Nesse caso aqui eu vou extrair aqui mesmo, mas eu poderia estar extraindo pra uma pasta separada, tá? Vamos pra pasta separada, vai pra ser um pouquinho mais organizada, tá? Isso daqui eu acredito que vocês já saibam fazer. E aí aqui dentro vai ter o instalador do Windows, tá? Pra você baixar esse Smapp, a versão atualizada dela, eu vou deixar o link pra versão mais atual que tiver. Ela sempre tá atualizando o mesmo link, então mesmo se vocês verem depois de muito tempo de lançamento desse vídeo, ele ainda vai estar atualizado o link, tá? Então você baixando, descomprimindo, clicando duas vezes aqui, você vai começar a instalar. Aqui ele vai te perguntar se você quer instalar ou desinstalar o Smapp, se você quiser instalar, aperta 1, se desinstalar, aperta 2. No caso, então, a gente vai estar instalando ele, aperto 1, dou Enter, e aí ele vai instalar, tá? Nesse caso, ele já acha o lugar onde tá o Star de Ovalen no computador, no caso tá aqui, tá? Nesse caminho aqui, e se eu quiser fazer com que a Steam abra direto o Smapp, eu tenho como fazer isso, tá? Nesse caso, eu teria como copiar esta linha de comando aqui, eu copio ela, inclusive a porcentagem e as aspas, desse jeito aqui. É só você apertar Ctrl C, daí ele vai estar copiado, tá? Nesse caso, eu nem vou fechar aqui. Vou na minha Steam, aqui tem o Star de Ovalen, eu clico com o botão direito nela. Vou em Propriedades, vai abrir aqui o lugarzinho, e aí tem Definir Opções de Inicialização. Se eu clicar aqui, ele vai abrir algumas opções de inicialização, se você tiver alguma, pode apagar e só colar aquilo que estava escrito, tá? Só apertei Ctrl V, vai estar aqui tudo bonitinho, tá? Aqui eu vou navegar só pra vocês verem que está tudo escrito do mesmo jeito que estava lá, tá? Aqui está o instalador, beleza? Depois de terminar isso, pode fechar, tranquilo. Esse passo que eu ensinei da Steam, ele não é necessário. Se você quiser, aqui na própria parte da Propriedades do Star de Ovalen, você pode vir em Arquivos Locais, e aí navegar pelos Arquivos Locais, que você ainda vai ter o Star de Ovalen Mod em API, tá? Este daqui é a pasta onde você vai acessar. Se você clicar duas vezes, é a mesma coisa que rodar daquela maneira, tá ok? Beleza. Já ensinei também a chegar nessa pasta, tá? Do Star de Ovalen. Normalmente vai estar por aqui, tá? Eu vou deixar isso daqui à vista pra vocês. Isso normalmente é onde a Steam coloca o jogo pra vocês, tá? Se você tiver o GOG, pode ser diferente, mas eu também ensinei a fazer isso no antigo vídeo de guia. É só você clicar com o botão direito no executável do jogo, ou no link que você tiver no seu desktop, e clicar aí em ir para o local do arquivo. Vai abrir a pastinha onde está. Aqui eu tenho uma pasta chamada Mods, certo? De modificações. Se eu clicar duas vezes nela, vai abrir algumas modificações que tem aqui. Estes daqui são modificações antigos, né? Que eu tinha, que eu tinha usado, acho que, pra spawnar artefato e tal. Naquelas vezes lá, inclusive vocês não gostaram quando eu fiz isso, mas enfim. Eu precisei usar isso daqui em alguns casos, tá? Em alguns testes que eu fiz também. Vou apagar eles, tá? Não precisa ter nada. Na hora que você estiver abrindo essa pasta, ela vai estar zerada. Então você pode vir aqui, naquele modzinho que estava antes, tá? No caso aqui, era esse que eu queria instalar. Clico com o botão direito. Extrair aqui. Vai estar aqui, Loved Labels. Tá vendo? Vai ter essas três arquivos. Você copia a pasta, tá? Loved Labels. No caso disso daqui, você tem que ter uma pasta com o nome do mod, e dentro dessa pasta vão estar os arquivos do mod, tá bom? Aí você vem aqui, Ctrl-C ou Ctrl-X, Ctrl-C copia, Ctrl-X recorta. E aí vem pra cá, Ctrl-V. No caso eu fiz Ctrl-X, a pastinha daqui já sumiu, e ela vai estar pra cá, tá? Rodando o jogo aqui no Steam. Ele vai rodar direto o Smap, tá? Ele abriu aqui a janelinha do Smap. É a mesma coisa de eu ter clicado duas vezes lá no Smap naquela outra pastinha que eu tinha aberto. E aí ele deve rodar tudo bonitinho. Rodou bonitinho, é porque tá tudo atualizado, tá tudo certinho. Se tem algum problema, vocês vão poder acessar o vídeo que tem em que eu mostro quais são os prováveis problemas que vocês tiveram durante a rodar, né, a execução dos seus mods. Como por exemplo, provavelmente alguma coisa não tá atualizada. Tá bom? Aqui a gente roda. Se eu for pra algum dos jogos, vamos ver aqui. Beleza, tamo aqui então, em um dos meus saves, né? O save tá fazendo aí que a gente já tá mais acostumado, já dá até pra tomar um cafezinho aqui. Pra ir mais rápido. E aí, aquele mod que eu instalei, ele vai fazer uma alteração nas bichinhas. Se eu fiz carinho neles, ele vai mostrar que a gente foi atencioso com os bichinhos. Então vai ter aqui alguma informação, certo? Aqui. Calma. Olha aí, ó. Mais fácil ainda. Aqui tá escrito, ó. Apareceu em vermelho. A gente pulou um dos mods. Esses mods não podem ser colocados mais no seu jogo, porque eles não são mais compatíveis, tá? Então aqui a gente tem o loved labels. Ele já deu problema, tá? No caso então, esse mod não pode mais ser executado. Tá bom. Vamos fechar o jogo então. E tá ok. Aqui então eu baixei uma nova modificação. Nesse caso aqui é o CJB Sheets Manual, tá? Também é bem conhecido. Muita gente já usou. Já tava, eu acho que é um dos que eu tinha falado no último vídeo. Então a gente pode vir aqui pra rodar ele na Steam. E aqui quando eu rodar, ó, vocês vão poder ver que ele vai tentar, vai iniciar o jogo, vai dar um problema no mod, tá vendo? Aqui foi o mod que pulou, mas ele ainda conseguiu carregar o antigo, o outro mod, tá? Então a gente vem. E aí tá ok. A gente carregou então o jogo. Se eu apertar a tecla P, ele abre aqui o menu de códigos aqui do CJB, tá ok? Isso daqui é a maneira com que o mod opera. Beleza? Então ele tá funcionando. Nada aí de mistério a respeito disso, eu acredito eu. Já tá instalado, tudo bonitinho, tá ok? Existem mods que pararam de funcionar porque eles deixaram de ser atualizados, tá? Então só pra vocês terem uma ideia, nem todos os mods que vocês querem rodar vão rodar, tá bom? Mas é isso aí. Na verdade é isso aí que aconteceu com os novos, o novo Smap. Eu acho que ficou mais fácil, tá ok? Qualquer dúvida, manda aí nos comentários. Se vocês quiserem ver mais guias aqui do canal, vai tá na playlist de guia que tá aí referenciada no final do vídeo, na telinha de encerramento. Não esquece de se inscrever se você tiver afim de ver mais conteúdo aqui dentro. Veja nossas playlists também, tem bastante coisa diferente. Inclusive aí a gente tá cobrindo o Graveyard Keeper, tá? Então, vejo vocês aí na próxima. Valeu pela companhia, pela audiência e falou! Tchau, tchau! É, bandaiada, por esse vídeo é só. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever. Clica no sininho pra receber notificações quando sair vídeo novo e se chegou até aqui. Muito obrigado pela companhia, pela audiência e falou! Tchau, tchau!